Próxima, pergunta veio do Atizual, Maria Aparecida, Gi, por que sou tão desconfiada, aprecio muita fidelidade, mesmo nas amizades, e quando descubro uma traição, mesmo de amigos, fico acabada, me sinto culpada e jogo a toalha literalmente, beijinhos, minha linda, beijinhos pra você, Maria Aparecida, olha aqui, pega mais leve, pega mais leve, às vezes você tá, sabe, sendo muito, muito, como é que eu vou dizer, muito exigente, não tô dizendo que você não tem que ser seletiva e aceitar qualquer coisa, tá, mas às vezes você tá sendo muito exigente, com você mesmo e com as pessoas ao seu redor, pega mais leve, a vida, sabe, é tão breve, tem uma música que eu adoro, que eu lembrei aqui agora, que fala assim, ó, peraí, deixa eu pensar, eu tenho amor, eu tenho tudo, eu só consigo cantando, gente, tá, se prepare, eu vou cantar, tá? Eu tenho amor, eu tenho tudo que for bem colorido, não, eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido, tudo que for leve, não me atrapalhe, eu tenho um objetivo e a vida é breve, faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso, no coração muitos parentes e antes e os presentes que a vida me dá, cante comigo, parei, já parei, já parei, mas é isso que eu queria te dizer, se eu fosse falar eu não ia conseguir, traga bem partinho de você as pessoas que você ama, fiquei com vergonha depois que eu cantei, fiquei, mas tudo bem, leve bem partinho de você as pessoas que você ama, diga que você as ama, que você as aprecia, que você precisa delas, viva a vida como se fosse um presente, porque é isso que a vida é. Tchau, tchau.